Quem sabe eu lhe encontre afinal E nós dois frente a frente Sentir novamente esse amor Tomar conta da gente Quem sabe se o seu destino é seguir os meus passos As noites de festa e prazer Pra ficar em meus braços Por isso vem pra mim Vem pra mim Meu sonho é ficar com você Por isso vem pra mim Vem pra mim Não posso mais viver sem você O amor só conhece razões que a razão desconhece E sempre que eu quero fugir Você me aparece Por mais que eu lhe arranque de mim Você vive em meu peito E brinca com meu coração Esse amor não tem jeito Por isso vem pra mim Vem pra mim O Washington CD Meu sonho é ficar com você Por isso vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Meu sonho é ficar com você O amor só conhece razões O amor só conhece razões que a razão desconhece E sempre que eu lhe arranque de mim E sempre que eu quero fugir E sempre que eu quero fugir Você me aparece Por isso vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Meu sonho é ficar com você Por isso vem pra mim Por isso vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Não posso mais viver sem você Por isso vem pra mim 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 Não posso mais viver sem você Por isso vem pra mim Vem pra mim